Luz do Sol Som de vento no telhado Cores mortas nas manhãs Luz do Sol no chão molhado Acerolas temporais Som de vento no telhado Cores mortas nas manhãs Fogem nuvens, passa o rio Vão-se as cores do verão Passa em tudo um calafrio Que me aperta o coração Tudo um dia vai-se embora Tudo existe de passagem Mas que nunca sinta agora Que sou parte da viagem Luz do Sol no chão molhado Acerolas temporais Acerolas temporais Som de vento no telhado Cores mortas no telhado Acerolas temporais Som de vento no telhado Cores mortas nas manhãs Cores mortas nas manhãs Que thy prenda o coração Tudo um dia vai-se embora Tudo existe de passagem Mas que nunca sinta agora Que sou parte da viagem Tudo um dia vai-se embora Tudo existe de passar Mas que nunca sinta agora Que sou parte da viagem A CIDADE NO BRASIL